Tem a palavra a senhora Marcela Ramos, gerente de sustentabilidade da Electro. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, pelo convite. Agradecer a cada um de vocês que sobreviveram aqui até o fimzão, né? O último painel é sempre mais difícil, mas obrigada pelo prestígio. Tive no café uma informação que já me deixou tensa, né? A Cláudia me disse o seguinte, olha o Mar... Marcia, desculpa. O Marcia me disse o seguinte, olha, o Márcio Fernandes esteve aqui, conversou com a gente, né? Então vai ser um show, né? Então, assim, representar o presidente da Electro não é uma coisa muito fácil, né? Mas a ideia nossa hoje é falar um pouquinho da Electro, mas falar um pouco mais por que a gente faz o relatório de sustentabilidade e por que a gente acha importante fazê-lo, tá? Bom, só para conhecer, acho que todo mundo aqui conhece a Electro, mas a gente é a oitava maior distribuidora de energia do país, falando em megawatt-hora distribuído. No estado de São Paulo, né? Somos a terceira maior distribuidora também em megawatt-hora distribuído. E o que eu destaco aqui desse slide é a gestão. A gente trabalha com uma gestão transparente e sustentável, né? A gente tem uma filosofia de gestão, e para aqueles que tiveram a oportunidade de escutar o Márcio falando, trabalhamos com uma filosofia de gestão bem humanizada, com foco nas pessoas tanto da Electro, como os nossos colaboradores, como do externo, os nossos clientes. E é nela que a gente vem trabalhando para se tornar sustentável e ser a mais admirada, né? Que é a nossa visão. A gente tem 6 milhões de pessoas beneficiadas, um time de 3.700 colaboradores, e fazemos parte do grupo Iberdrola, para quem não sabe. E o que eu destaco ali são os nossos prêmios. Esse ano fomos a melhor empresa para trabalhar, pela Great Place to Work, pela VOCSA, exame. Ganhamos o PNQ ano passado, esse ano a gente não pôde concorrer, né? Por conta da etapa. Fomos a melhor distribuidora de energia elétrica do país. E fomos destaque no guia exame de sustentabilidade no setor de energia. Então, assim, a gente tem um reconhecimento muito grande dos nossos stakeholders, e temos muito orgulho de trabalhar lá e sermos reconhecidos. Só uma curiosidade, a gente teve dois outros colegas, um da Eletropaulo também está aqui, falando, a CPFL também falou, mostraram a área de concessão, uma área centralizada. Ao contrário, a Eletro possui uma área extremamente distribuída, são 228 municípios, são os coloridos, então toda a parte central não nos pertence, a gente está realmente afastado no estado de São Paulo e com 5 cidades no Mato Grosso do Sul. O que já é um desafio para a gestão da Eletro, né? Toda carte, como é que você mantém a sustentabilidade de uma empresa, mantém a gestão em todo o processo com essa área espalhada, tá? Esse é o nosso desafio. E aí vamos ao tema, né? A gente escutou muito até agora as ações, o que podem ser feitos na sustentabilidade, o que a gente pode trabalhar, como podem ser feitos os investimentos em eficiência, em P&D. E aí, né, o que eu faço com todos esses investimentos? Onde eu reporto, onde eu digo, né, para os meus stakeholders que eu estou trabalhando nisso? Aí vem a pergunta, né, relatório de sustentabilidade vale a pena? Para aqueles que conhecem o relatório de sustentabilidade, sabem a complexidade na elaboração do relatório de sustentabilidade, ou relatório de sustentabilidade, ou relatório de sustentabilidade também aqui da ANEL. Ele é extenso, com muitas variáveis, envolve a companhia inteira. E aí vem a pergunta, vale a pena? E aí a nossa resposta. Quando a gente tem um trabalho focado em relatórios financeiros, eu consigo ver só a ponta do iceberg, né? Então eu tenho ali só a demonstração financeira, só tenho o resultado da companhia. Então ela pode parecer linda, né? Mas a gente não sabe o que está escondido debaixo, né? A gente não sabe o que está ali amarrado, o que está por trás. Então ela pode ter um resultado lindo. Então, inclusive, a gente tem algumas empresas que tiveram acidentes ambientais seríssimos, que tinham um resultado lindo, mas a gente não conhecia de fato a gestão dessa empresa. Então, por isso a importância, né? Quando você trabalha com relatório de sustentabilidade, você consegue ver como é que a atuação dessa companhia na questão de respeito aos direitos humanos, no meio ambiente, como é que a relação dela com a comunidade, como é que ela se relaciona com seus trabalhadores, como é que a questão da marca, que reputação que ela tem no mercado, como é a credibilidade da qualidade de gestão, ela preza pela qualidade, ela trabalha essa qualidade, e como é que é a governança. Então, essa é a importância. Então, quando a gente diz, vale a pena? Vale. É trabalhoso? É. Mas vale a pena. Eu consigo atender e eu consigo mostrar uma companhia não só na ponta, eu consigo mostrar porque ela realmente é, verdadeiramente é. E aí, ao fim, né? Aquilo que não medimos, não gerenciamos. Eu acho que é uma frase importante, né? Se a gente não consegue medir, se eu não tenho registro, eu, de fato, não estou fazendo a gestão. E aí, o que a gente enxerga? A cada ano que passa, né, vendo o que está sendo feito, o que está acontecendo, a gente tem percebido que a comunidade, os nossos stakeholders, estão exigindo que as empresas tenham essa preocupação, mostrem ao mercado a gestão. E aí, a gente pode perceber, aqui por causa do negocinho que ficou tampado, mas a gente está variando de 2000 a 2013, a evolução exponencial das empresas que trabalham na elaboração desse relatório. Então, elas querem mostrar para o mercado o seu todo, e não simplesmente o resultado financeiro. Isso, assim, é uma exigência do próprio mercado. A gente tem uma metodologia, a GRI, que atualmente está no G4, e essa metodologia, o que é importante? Ter vários relatos de sustentabilidade, se cada um fizer de um jeito, a gente não tem um efeito comparativo. A GRI trouxe uma metodologia que compila essa formatação, deixa em um formato único e faz com que ele seja comparável entre as empresas. Então, essa é a importância da utilização desse modelo. E como é que funciona o processo de relato? Vou passar aqui para a gente ser mais rápido. Bom, basicamente, eu tenho a identificação daquilo que é importante para a empresa, então, aquilo que é material, olhando, em especial, a inclusão dos stakeholders, eu tenho que saber tudo o que os meus stakeholders acham importante, não só o que eu, como empresa, acho importante. A gente trabalha dentro daquilo, o que vai ser prioridade, então, eu tenho uma materialidade, o que é prioridade ali dentro, e aí sim eu chego na elaboração do relatório. E ele não é um ciclo, né? É um trabalho em que eu tenho que fazer de uma maneira constante, e tendo as revisões, por quê? Porque eu posso ter uma alteração, tanto da minha prioridade, quanto daquilo que é importante, depende da situação do momento, depende do mercado, depende de uma situação que a gente estiver vivendo. E o que eu destaco na questão do relato? A qualidade desse relato. Não adianta eu fazer um relatório e não ter uma preocupação em ser transparente, ter uma exatidão nos dados que eu faço, ter o equilíbrio daquilo que eu estou colocando ali, ser claro, trazer uma informação verdadeira, ter a comparabilidade, eu consigo, dessa forma, ter um relatório dentro de um modelo, que eu consigo comparar com as demais empresas, ser tempestivo, né? Não vou fazer um reporte hoje de algo que aconteceu há cinco anos, então eu tenho que acompanhar o momento daquilo, da ocorrência, e ser confiável, né? E dentro, no discurso ele comentou, a importância de ser confiável. Eu não vou colocar um relatório em que eu não possa confiar naqueles dados. A gente colocou aqui um mero exemplo, né? Para a gente poder, como é que isso se aplica, né? Então, um negócio, por exemplo, de alimentos, alimentos, eu identifico o impacto aí numa falta de água, uma eventual obesidade da população, resíduos e efluentes. Dentro do modelo da GRI, a gente tem a oportunidade de já ter indicadores que mapeiem esses impactos. E o que é importante? A ANEL trouxe o relatório socioambiental próximo da metodologia do GRI, e isso facilitou bastante, não só a execução, que para nós é importante, mas principalmente a comparação com outros setores. A gente traz o setor elétrico sendo comparado a demais setores. Isso é importante. A gente consegue olhar o quão sustentáveis somos no mercado como um todo. E, por fim, o que a gente identifica de oportunidade? A gente acha que a gente poderia ter uma materialidade no setor. Como é que funciona hoje? Cada empresa, em especial as distribuidoras de energia, elas relatam, elas procuram as suas prioridades, fazem um trabalho de materialidade e identificam aquilo, junto aos seus stakeholders que são prioritários para elas. Só que cada empresa faz o seu. E, dessa forma, a gente não tem uma uniformidade, a gente não tem um grupo olhando para os mesmos pontos de interesse e para as mesmas prioridades. Então, eventualmente, eu posso ter o mesmo grupo de interesse, mas eu priorizei diferente, por exemplo, da Eletropal. A ideia é que a gente faça uma proposta e tenha temas materiais para o setor elétrico. E, com isso, a gente tem aí consultas e, em especial, que, para essa definição dessa materialidade, a gente envolve os demais stakeholders, os órgãos doadores, o terceiro setor, a sociedade, os investidores, os colaboradores. E, com esse trabalho, que é um trabalho extenso, a gente chega a uma conclusão e tem uma materialidade única. É um foco único de trabalho para todas as distribuidoras e, na sequência, para o setor elétrico, que a gente acha que pode expandir para o setor elétrico. Então, essa é a nossa... O que a gente acha que pode contribuir nesse aprimoramento, até dentro da proposta do aprimoramento, que a gente pode contribuir para que a gente tenha aí um trabalho cada vez melhor e cada vez mais comparável, dentro e fora do setor elétrico. E é isso. Meus contatos, eu estou à disposição. Fiquem à vontade de me contatar. Obrigada.